Uma casinha bem singela, o calor aquece e nos acolhe Família toda sorrindo à toa, no quintal a natureza nos abraça Larga e vira felicidade no olhar, caminhando sem pressa de enxergar Fulgão de lenha voltando de alegria, comida simples que alimenta a nossa vida Desse cantinho o tempo anda devagar, causos e risadas no ar a flutuar Fulgão de lenha chama que radia, mesa farta, festa se anuncia Larga e vira felicidade no olhar, caminhando sem pressa de enxergar Tudo bem com vocês? Sim Olha as duas irmãs aí dormindo, já estavam com saudades de dormir juntinhas, sim? Sim Mandar um beijinho bem gostoso para os amigos do canal que estavam com saudades da Giorgia Pessoal, a gente saiu ontem lá da Cristina e a Giorgia aqui vir com a gente Estão Sebastião e o Giorgia ficaram com a Cristina e o Ronald que eles vão hoje lá para Valera Vamos a ir dar uma volta lá para Valera para ele buscar com o mosquito A gente está aqui na posada em Timótex Agora vamos preparar para ir arrumar algumas coisas na cidade Também ir lá para o compadre Arnold que tem que arrumar uma coisa no carro E a gente vai fazendo as coisas aqui em Timótex e Iva Garciños com as duas meninas hoje Por o outro lado, Giorgia, que é a Giorgia? Ah, por aqui E aí Nós estamos aqui Estamos aqui Pará, vamos ver, vamos ver Vamos ver A galera, e aí, compram alguma coisa para comer aqui na arena? Sim, qualquer coisa para limpar a sensação. Pessoal, compramos um pãozinho, cozinha para a gente comer. E agora vamos descendo para compadrearnos, que vai arrumar uma coisa no carro, e depois a gente volta aqui para Timóteo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí está o compadreado arrumando uma coisa que faltava e depois a gente vai lá para a Timote para fazer outras compras que a gente precisa e vocês vão conosco, sempre acompanhando-nos, aventurando-nos em nosso dia-a-dia. Mãe, aqui atrás é o bolso de Alexia. Ok, filha. Quem quer sorvete? A gente vai ver se compra algumas coisas para valer que precisa e o senhor ele já tem fechado a loja que ele tem. A gente vai ver se compra algumas coisas para valer que precisa e o senhor ele já tem fechado a loja que ele tem. A gente encontrou ele e vamos lá com ele para ele mostrar algumas coisas que vale precisa. E vamos conversando com ele. A gente vai fazendo as compras e vai a garcinha e buscando melhores preços também. E coisas de qualidade, né? Porque a gente camina muito e precisa de coisas boas. Vamos ver se não está malo. A gente está malo, não é malo. Aqui está a gente mais bonito. É só o quadrinho. Aqui. Sophie me deu o regalo de 4 de agosto, Lira. Me deu o presente de 4 de agosto. botinha boa, um cinto e ela disse a minha porxeta que a outra já estava muito feia. E isso aqui eu uso para quê? O telefone, né? A gente filma uma coisa, se bem que é bem difícil. Até que não se acostumbre. Até que não se acostumbre. Os presentes da Sofia e do Brasil. A gente precisa quando tem chuva ou quando tem muito frio, precisamos que esse vidrio suba. Estava aí, estava com o padre Arnold, os ajudantes dele, arrumando e a Ale sempre brincando com os amigos. Estamos aqui depois de Timóteo. A gente não está em Timóteo. Estamos um pouco, como 10 minutos depois de Timóteo. Pesada, a Aleixia estava feliz porque ela nunca tinha entrado em um carro assim tão grande. Cuidado, filha. Não me ve, não me ve. Cuidado, filha. Não se orilla está até aí. Ela está tão feliz. Alexia, quantos há? Ela viu esse carro, esse bus tão grande. E ela ficou curiosa e quis entrar, né? E ela está super feliz. Le digo algo. Le vou dizer uma cúpula. Esta é calidade, é uma palavra chévere. Então, eu lhes digo que estaria alegre com vocês compartilhando estes versos que nem entendo. Eu sei que a Zeba, eu sei que apaga a Zeba eigo. Dígala, dígala. A ver, a actividade de Zeba. Como eu disse? Apagar a luz. Apagar a luz. Porque o que não ven? O que o ven? O que o ven? O que o que o siente? O que o que o siente? E isso? E eu sei que eu já. Sim. A ver, a ver, a ver, a ver se está comada. E aí vai. Pessoal, estamos ainda aqui no taller do compadre Arnold. E aí, logo, logo, vamos subir para Timotes. Está uma tarde friociña, já finalzinho de tarde. Estamos aqui, as meninas ficam se divirtindo, aqui brincando. En cuanto terminan de arrumar o carro. São coisas simples que aportam, é? Apertar alguns tornillos. E isso aí. Agora já saímos, vamos subindo. Vamos comer, ver se conseguimos um lugar para comer sorbete, que as meninas querem. E aí, finalzinho de tarde. A Cristina está com Geo e Sebastião. Estão na casa deles. Estamos na Plaza Bolívar, daqui da cidade de Timotes. E vamos ver se comemos um sorbete. Então fica aqui na frente. Mas não estou vendo aí onde venden sorbete. Então se não tem sorbete agora, vamos deixar para amanhã. E vamos llantar. Estamos subindo aqui para llantar, comer uma pizza. Que é o lugar onde venden pizza. E depois, vamos lá para a posada. Chegamos na posada, comemos uma pizza bem gostosa. Só que foi bem rapidinho. Então ficamos comendo e... E nos filmamos. Agora as crianças, as meninas vão aproveitar, tomar a guinha. para subir já para o quarto, para o lugar onde a gente vai dormir. Espere, Alexia. Para trás. Espere, Alexia. Eu vou abrir. Como foi o dia de vocês, gostaram? Hermoso. Dime a chave. Mañana vamos a comer o lado. Sorbete. Sim, sorbete. Entra, pois, hija. Está todavía como... Eu me estava... Ai, foi um dia cansativo para caramba, mas conseguimos colocar os quatro pneus novos no carro. Que tu não filmou isso, né? Nada. Não filmou. No próximo vídeo. No próximo vídeo vocês vão ver os quatro pneus novos que a gente colocou, que estavam bem velhinhos os pneus. O carro está super bem. A gente deu uma revisão geral no carro. Super contente com o presente que eu ganhei da Sophie. A bota. Bonita bota, né, gente? Estou apaixonado por ela. É uma bota muito gostosa. Uma bota janeira. Eu vou falar. Ele já falou umas 500 vezes que a bota está muito bonita. Porque ele gostou muito. É uma bota, como bota pantaneira. Muito bom. Fazia tempo que eu queria comprar uma bota dessa. E claro, né, outra vez a gente não comprou nada para mim e comprou o tênis que a Sofia queria, né? Esse tênis que está aqui. A Sofia não tira do pé também. Ela fala, mas ela não tira do pé. E... Ah, o cinto. O cinto aqui, né? O cinto que eu comprei. O que mais? Ah, e camisa. Mas não estou aqui as camisas. A gente mostra em outro vídeo. Está aí? Alcança ali, Jorge, para mim as duas camisas. Encontramos, gente, uma loja que estava fechando. Porque a situação da Venezuela não está para... Graças, meu amor. A situação da Venezuela não está assim para roupa de marca e bota de marca como essas botas. Então essa loja estava fechando. Encontrei um amigo e ele disse, vamos lá na minha loja que eu tenho os artigos que eu posso te vender. E tenho certeza que você vai gostar. E claro, chegou lá com a bota da melhor marca, melhor qualidade. E camisa polo original por 10 dólares, gente. 10 dólares são... 50 reais. 50 reais. Não é tão barata, né? Mas é polo original. Polo mesmo. Não sei se você tirou as coisinhas daqui. Estou tirando. Aqui. Polo original. As duas camisas polo original. Muito boa. Então o Sofim antecipou os presentes de aniversário, né? E foi muito legal porque a gente conseguiu revisar tudo. A pochete que está aqui. Está aqui. Então, todo mundo falava da pochete. Olha aqui. Ele tinha uma pochete italiana. Super baratinha. E toda ela de cor. Você põe o telefone aqui para filmar. Põe o telefone aqui atrás. E essa aqui dá para levar assim. E super boa. Uma bolsa de couro mesmo, italiano. Boa pra caramba. Então a gente conseguiu fazer um pacotão lá. E comprar tudo isso. Ele fez um preço muito baixinho. Para essas coisas de alta qualidade. Ele só tinha esse número. Exatamente o número do meu pack. Então a gente ficou feliz da vida. Queria comprar uma bota igual a essa. Eu disse. Só que tu me deu presente. Eu vou te dar outro. Mas o pé da Sofie é um pé que tem que ir em loja de bebê. Bebê. Não é criança. Bebê. Bebezinho. Recém-nascido. O pé de Jorge é quase mais grande que o meu. O pé de Jorge é mais grande que o da Sofie. Para que você tenha uma ideia. Então tem que comprar de bebê. Ou mandar fazer um sapatinho de Sofie desse tamanho. Tudo que ela botava virava um barco. E o número 35 e 36. Ela põe no pé e fica grande para ela. E o pior é que parece que um fica mais grande que o outro. Foi assim. Mas foi um dia bom. Foi cansativo. Porque a gente foi no mecânico também. E aí a Alexia começou a chorar no mecânico. Estava já. Ah, isso eu filmei. E daí eu disse para ela. Alexia, tu quer conhecer um ônibus? Ela, o que é ônibus? Quando ela entrou no ônibus. Fala daí Alexia, você até gostou do ônibus? Ela disse, mas esse carro, quantas camas tem? Eu entrou no ônibus do amigo lá. Ficou dentro do ônibus do amigo ali. Estacionado ali no mecânico. Então foi legal. Foi um dia bacana. Foi um dia super favorável. Passei um bom tempo também no barco. O Géo e o Sebastião foram lá para a Valera. Comprar gasolina com a Cristina e o Ronald. Porque a gente negoceu com eles também. E trouxeram outras coisas lá deles. E a Jorge ficou conosco aqui todo dia. Só não deu tempo de tomar sorvete, né Jorge? Sim. Nós comemos uma pizza agora à noite. E a Jorge amanhã eles vão tomar sorvete. Amanhã a Cristina vai fazer uma documentação junto com a Sofie. Dar autorização para, como é que é? Para a Sofia ser responsável pelas crianças. Na escola, em tudo que a Sofia assina e tudo. Isso, está tudo muito bem. Nós vamos embora amanhã. Ou depois de amanhã. Então vocês vão ver mais vídeos aqui. Hoje mesmo. O vídeo de hoje à tarde vai ser o vídeo aí da praça. E das coisas que a Sofie vai fazer com a Cristina também. Não da noite. Do dia, meu amor. Tu vai fazer um vídeo amanhã da manhã. Eu estou falando. Eu estou agora à tarde. Às três da tarde. Claro, mas vai ser o vídeo para a noite. Ah, o vídeo da noite. Tem razão a Sofie. Domingo ganhou de novo. Então amanhã ela vai fazer um vídeo aí com a Cristina. Vai filmar a Cristina também. Que muita gente disse que quando a gente entregou as crianças não filmamos quase a Cristina. Porque foi muito rápido, né, meu amor. Então amanhã ela vai filmar a Cristina. Vai filmar. Vamos ver se baixa o Géo e Jorge com ela. Eu te amo. Amanhã eles já dormiram no hotel com a gente. Ou depois de amanhã, né. O Géo e o Sebastião. E o Sebastião, cara. A Sofie estava preocupada. Ai, não vai se adaptar. Como vai ser esse de Sofie. Oi, mamãe. Tchau. Tô aqui. Tô gostando. E tchau. E ficou. E a Jorge assim que veio com a gente. Pra ficar mais com a Alexia. A Jorge que tá aqui. Vem aqui vendo um tchau para os amigos do canal. Vem tchau para os amigos do canal. Tchau, amigos do canal. E um beijo, papai. Como foi o dia de vocês? Tchau, amigos do canal. Bem. Hoje não nos deu tempo de comer esse sorvete. Mas amanhã comemos sorvete. Tchau, 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 pessoal. Beijo no coração de vocês. E nos vemos a noite no próximo vídeo. Tudo bom. Tchau, tchau.